Prova e vede Quão suave é o Senhor É o Senhor Prova e vede Quão suave é o Senhor É o Senhor Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Prova e vede Quão suave é o Senhor É o Senhor Prova e vede Quão suave é o Senhor É o Senhor Comigo engrandecer E ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu Ele me ouviu E de todos os temores Me livrou Prova e vede Quão suave é o Senhor É o Senhor Prova e vede Quão suave é o Senhor É o Senhor É o Senhor Contemplai a sua face E alegrai-vos E vosso rosto E vosso rosto Não se cubra de vergonha Este infeliz Gritou Adeus E foi ouvido E o Senhor O libertou De toda angústia Prova e vede Quão suave É o Senhor É o Senhor Prova e vede Quão suave É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Obrigado.